Olá galera, aqui é a Chesca e estamos de volta com o Prison Dark Dead. E hoje galera, nós vamos dar prosseguimento aqui na construção de mais celas. E também eu quero fazer aqui programas, eu quero ver o que o pessoal tá pedindo e fazer. Olha só, guia espiritual sem sala disponível, eu não marquei aqui como capela. Olha que bobada, eu botei tudo ali e não marquei como capela, não adianta nada. Capela. Ah, bobadice. Agora sim, nós temos guia espiritual. Vamos dar uma olhada aqui, o que mais que temos? Temos pessoas interessadas no programa de educação básica apareciam mais pessoas interessadas. Então vamos iniciar de novo, já que a gente já tem a sala de aula e tudo mais. Ó, nós temos sete pessoas na fila de terapia comportamental. Então a gente precisa do psicologista no escritório. Sessão de duas horas, cada detento requer uma cadeira. E então a gente vai colocar mais cadeiras aqui na sala do psicologista. É esse cara aqui, vamos colocar cadeiras aqui. E aí vamos ver se vai funcionar aquele negócio ali. Vamos colocar o programa. Tá, iniciaram. Vamos ver se vai dar certo. Tá, os carinhas já colocaram aqui as cadeiras. Então vamos esperar pra ver o que acontece. Aqui estamos no nosso horário de regime intercalado. Onde os presos de segurança máxima se ocumam agora. E os outros ainda estão nas suas celas. E galera, o principal que eu quero começar a fazer nesse episódio também é a gente começar a colocar a cerca na volta aqui da nossa prisão. Por que eu não quero ter mais problemas com fugas? Por que eu não consigo colocar a cerca aqui? A cerca é baratinha, então eu já vou ir colocando em tudo. Por que eu não quero ter mais problemas realmente com fugas. É bem barato a cerca, né? Do que aquele bagulho de perímetro que eu falei pra vocês que talvez colocasse, né? Mas não vou colocar não. Vou colocar a cerca aqui e... Não sei se adianta essa cerca aqui. Se adianta eu colocar o portão. Aqui o portão. Mas beleza, vamos deixar eles colocarem a cerca aí. Eu acho que vai ficar melhor pra evitar os contrabandos e tudo mais. Porque temos vários carinhas colocando a cerca aqui. Uma morte? Quem morreu? Por que isso, meu velho? Por que? Porque começou a... Começou... A ter essas tretas. Porque tá aumentando a população carcerária. Ai, ai. É só vocês verem a série Orange de New Black. Sempre vem algum prisioneiro treteiro novo que entra na prisão e quer treta. Tipo, o bagulho tá na harmonia. E sempre tem o cara que ele quer ver o circo pegar fogo, galera. Não dá. Ó, o psicologista aqui tá preparando a terapia comportamental que começa daqui a pouco, ó. Vamos ver se vai vir preso pra cá mesmo. Por que demônios a família dos presos tá entrando pelo armazém? Ah, velho. Pomba, esse jogo tem que ter um sistema de saber onde é que só passa funcionário, onde é que só passa as pessoas, né? Pô, fiz um negócio aqui, coloquei detector de metais. As famílias tão entrando por ali. Isso aqui é porta de serviço. É só pra serviço. Vou botar que aqui só pode entrar equipe. Ah, tá tenso, velho. Tá tenso. Ensinando. Terapia comportamental. Tá vindo alguém? Olha ali o cara, velho. Tava indo pra terapia comportamental. E foi pego. O detector de metais. Por que você tá na cadeira do psicologista, seu inútil? Vamos dar uma conferida aqui nos nossos informantes. Vamos acusar esse aqui, ó. Vamos lá pegar ele pra levar pra sala de segurança. Vamos levar o cara lá pra sala de segurança. Pra ver o que a gente consegue descobrir. Como é que eu mando o guarda pegar isso aqui? Revistar cela aqui. Beleza. Eles foram revistar e realmente encontraram aqui o que diz. Aqui eu não consigo pegar isso aqui. Eu acho que eu tenho que... Tá, vou desativar aqui o cara porque eu não quero que o cara seja morto nem nada do tipo. Ah, deixa eu colocar aqui setor. Será que se eu colocar aqui a parte eu consigo revistar? Aí, beleza. Consegui fazer o que eu queria. Deixei o preso entrar. Deixei o preso entrar. Ele não pegou a tesoura. Eu não sei se ele pegou a tesoura agora. Mas eu deixei o preso entrar e mandei revistar o bloco, né? Aí, ele detectou o preso. Tinha pego. Beleza. Já estamos com a ser aqui toda a volta. Espero que não tenha mais problemas com tantos problemas com contrabandas. Vai ter problema com contrabandas. Porque eles tiram de outros lugares também. Mas espero não ter tanto problema. Vamos ver aqui. Terapia comportamental. Alguém foi na terapia comportamental? Eu vou pôr outro horário aqui pra terapia comportamental também. Um horário que seja de tempo livre. Deixa eu ver um negócio aqui. Tempo livre. Dá umas duas. Editar agenda. Terapia comportamental. Não faz mal, cara. Deixar assim mesmo. Ah, que saco, velho. Tá, vou colocar assim. Mas eu queria colocar todos. Eu queria colocá-los no tempo livre. Que era pra os que trabalham poder ir também. Mas eu não sei como é que funciona. Qual é a prioridade daí deles. Essas audiências da liberdade condicional eu não sei se tá funcionando. Porque tem 20 detentos prontos pra liberdade condicional. E ninguém sai. Ó, só dois passaram. E só três terminaram. Ou seja, tem 19 na fila. Ó, faz tempo que tão na fila e não vai. Cadê? Por que que não vai? Tem duas mesas aqui. Dá tranquilo de ir pro negócio. Bom, vou colocar só uma hora pra cá. Porque eu acho que as seis horas os preços tão dormindo ainda. Então, de repente, se ficar das sete às dez, às onze, fica melhor. Aqui tá com pouca mesa, galera. Vou ter que colocar mais mesas. Esse negócio de ter duas cozinhas também, galera. Eu já vi que não dá muito certo. Sabe por que que não dá muito certo? Porque os cozinheiros, eles não ficam trabalhando nessa cozinha. Eles ficam trabalhando lá na outra cozinha. E essa cozinha fica parada. Aí os caras, os caras tavam sem comida. Demorou um tempão pro cozinheiro vir trazer a comida aqui pros preços de segurança máxima. Tipo, tá tenso, tá tenso, tá tenso. Deveria o jogo ter uma forma de tu alocar os funcionários naquela cozinha ou naquela cozinha. Mas, a princípio, não é uma boa ideia ficar fazendo várias cozinhas como eu achei que seria. Tipo, é bom elaborar um jeito que até possa ter várias cantinas. Mas com uma cozinha só. Porque se os caras não tavam... Olha só, tá cinco ou seis caras aqui na mesma cozinha e a outra lá não tem ninguém. Tá tenso, tá tenso. Tipo, eu tenho como dizer, né, que essa cozinha vai abastecer essa cantina. Mas eu não consigo colocar os funcionários... Não consigo colocar os funcionários na cozinha, certo? E agora que os caras tão no horário de dormir, eu vou chamar mais um informante. Vou lá buscar o informante. Pra ver se a gente consegue descobrir mais alguma coisa diferente. Contrabando aqui de novo o celular. Como é que eu faço pro guarda pegar, velho? Ah, sério, velho? Tipo, não... Que que adianta... Não entendi isso daqui, sério. Alguém sabe o que que é isso? Tipo, eu descobri que tem um celular ali. Eu não consigo fazer o guarda pegar o celular, velho. Daí eu não sei que que adianta eu saber que tem um celular aqui no pátio se eu não consigo fazer nada. E eu vou colocar uma ronda com cão aqui. É a única solução que eu penso ser viável. E galera, eu vou... Esses negócios, esses contrabando tá brabo aí. Eu vou colocar... Eu quero colocar detector de metais aqui na entrada do bloco. Porque eles não vão conseguir trazer as coisas de fora pra esconder dentro das celas. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aí, pronto. Coloca a parede aqui. Que boa. Aí os caras já vão ser pegos trazendo pra dentro da cela, né? Os contrabandos. Acho que vai ser uma boa. Ó, aqui, ó. Já funcionou nosso detector de metais. Chegou o cara com a tesoura. Muito bom. Porque todos eles passam por aqui na hora de entrar pra cela. Não tem jeito. Eles têm que trazer os negócios pra esconder nas celas. Ó, ó. De novo apitou aqui o negócio. Vai pegar alguma coisa aqui, ó. Pegou o talher da cozinha. Ó, de novo. Nossa, cara. Foi muito boa essa minha ideia. Olha lá. De novo, de novo. Tá pitando loucamente o negócio. O negócio é do outro lado também. Tá louco, tá louco. O fogo tá louco. Tá muito louco. O bagulho tá doidão. Tá maluco. Tá doidão. Vou mandar até revistar o bloco. Revistar o bloco. Vou mandar revistar só o bloco. Ó, apitou de novo o negócio. Tá apitando loucamente. Quer dizer que tá funcionando. Tá funcionando. Bom, galera. Terminou a revista dos blocos. Acharam bastante coisa. Eu acho que agora em combinação com o detector de metais. A gente vai conseguir evitar que eles ficam trazendo muita coisa pras celas. E pra dar uma melhorada também aí no contrabando de bebidas e coisa e tal, eu queria começar a terapia em grupo para alcoólicos. A gente precisa então de cadeira e da área comum. Então eu vou colocar as cadeiras lá na área comum. Só isso e tal. Eu preciso de psicologista. Então eu vou parar com esse horário aqui. Vou deixar só um horário. Porque aí o outro horário vai ser a terapia dos alcoólicos. Que vai ser a tarde. Então eu vou ajeitar aqui essa área comum. Eu vou colocar mais alguns orelhões. Beleza. Vou colocar uma televisão. Uma televisão. E vou colocar várias cadeiras. Várias cadeiras. Com uma mesa de sinuca. Pra completar. Mesa de sinuca. Beleza. Eu acho que isso aqui deve ser suficiente. Deixa eu ver aqui. Terapia dos alcoólicos anônimos. Alcoólicos. Grupo dos alcoólicos. Sem equipamentos. Ah tá. Eles estão trazendo as cadeiras. Calma. Calma. Não priemos cânico. Pronto. Trouxeram as cadeiras. Agora vamos ver aqui. Ainda está sem equipamentos. Iniciar. Agora foi. Tá. Então das 3 às 5. Vai ser grupo de terapia dos alcoólicos. Ó a treta. Ó a treta. Ah. De novo esse cara. Véio. Peraí. Ah. Mas que coisa. Peraí. Tiro livre. O cara roubou a chave. O que que é isso? Pega esse véio. Esse cara. Pega esse maluco. Vai fugir. Me morreu um guarda de novo. Esse mesmo cara aqui. Véio. Ah não. Eu quero. Vou botar a pena de morte. Tu vai ver. Olha esse cara de novo. De novo. Véio. Olha só. A chance estimada em residência. Esse 97%. Esse cara aqui. Assassinado. Ele vai morrer. Porque eu vou colocar. Negócio de morte aqui. Tá. Vou colocar. Eu vou colocar a pena de morte. E vou colocar. Coisinha para execução. Tem que vir aqui ó. Eu não queria colocar agora. Que jurídico. Pesquisar. Corredor da morte. Porque aquele cara. Eu tô falando pra vocês. Esse cara. Esse cara aqui. Ele vai. Pro corredor da morte. Véio. Tô falando. Tu vai se ver comigo. Tu já é o segundo. Guarda que tu mata. O mesmo cara. Matou dois guarda meu. Mas não é possível isso. Não é possível. Não. Não é possível. É o mesmo cara. O tempo todo. Se metendo. Nas tretas. Véio. Não. Olha. Terminando o episódio de hoje. Revoltada. Tô revoltada. Porque o cara que mata. Dois guarda. Tem que morrer. Tem que morrer. Morrer. Bom galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Não se esqueça de deixar. Aquele like. E aquele favorito. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.